Bem-vindo à Vitalep Sotelite Clínico. O meu nome é Flávia Coça. Eu sou a tradutora aqui na Vitalep. Eu vou guiar-te no tratamento que vais fazendo aqui nesta clínica, junto com os médicos, com os enfermeiros. O meu papel de intérprete, que é tradutora, é de ajudar a entender o que vens fazer aqui nesta clínica, a entender todos os passos, a entender o tratamento que a paciente vem fazer aqui nesta clínica. Aqui é a Vitalep, onde eu estou a Vitalep. Daqui vamos entrar na recepção, onde vão ser ativistas e sempre estarem convosco. E o outro lado é onde vamos ver os médicos. E sempre estarei, sempre estarei presente para poderes ajudar na tradução. Por isso, Soltão Livre, sejam bem-vindos aqui na Vitalep. Obrigada. Soltão Livre, este é a secção onde vão estar aqui, vão estar comigo, eu vou estar acompanhando. Aqui é onde se faz a transferência do ímbio. Aqui é onde também se tiram os ovos. É onde, quando chegar a altura, se tirar os ovos é aqui, neste setor. Aqui sempre estarei convosco e nos deixarei sempre estarão livres, porque estarão comigo e eu estarei ajudados. A Vitalep é uma clínica de fraternidade, é uma clínica de qualidade, é uma clínica que tem os melhores técnicos, é uma clínica que tem sucesso, tem feito muito sucesso, porque é uma clínica que trabalha em conjunto todos os médicos, com os médicos, com os enfermeiros, e todos trabalhamos juntos, juntando conosco os tradutores. A Vitalep foi criada em 1984 e ela é registrada aqui na África do Sul como uma clínica de fertilidade. A Vitalep tem aqui no Johannesburg e tem também no Quasul Natal, que é Durban. E quanto ao tratamento, a paciente, quando chegar à altura do tratamento, a Vitalep, primeiro, procura saber a causa da infertilidade da paciente. Então, a partir daí, juntos, os médicos, os enfermeiros, com nós, os tradutores, a gente procura saber qual é a causa e como fazer o tratamento da paciente. Assim, deixando a paciente mais livre, estou eu como tradutora, para poder acompanhar todos os passos, acompanhar onde a pessoa vai fazendo os exames, acompanhando tudo, e até onde vai se conseguir saber a causa da infertulidade. Depois disso, começa-se a jornada do tratamento da paciente e, para fazer com que seja um espaço curto, procuramos todo o canto que a pessoa tem e, depois disso, começa o tratamento, leva-se o tratamento até o fim. E, falando da minha parte contradutora, eu já trabalhei muito, tenho muitas pacientes que já tiveram sucesso, muitos vieram aqui com o meu casal que estava na tristeza por não terem adquirido o que eles querem de serem pais. Depois disso, eles chegaram aqui e conseguiram ser pais e tiveram a vitória. É o que estamos fazendo aqui na Vitalep, a gente trabalha todo dia em conjunto, com amor, com harmonia, trabalhamos todos com aquele carinho. A gente dá o carinho a todo paciente e a paciente sair daqui com uma vitória. Trata-se da paciente até o último dia, até sair desta clínica, com uma grande vitória. Então, venha a Vitalep, nós te convidamos, porque a Vitalep é uma clínica com qualidade, com sucesso e com técnicos médicos de qualidade. Obrigada. Aqui estamos na vida, onde se faz a doação. Doação dos ovos, para quem tem também problemas de ovular. E aqui é onde a gente vem, e começamos o processo aqui. E eu sempre estarei convosco para poder-vos ajudar a traduzir. Sempre, se sintam à vontade. Os meus contatos, eu vou deixar os meus contatos convosco. O meu número de telefone é E o meu e-mail, tem o e-mail de Hotmail, que é Então, assim, podem me contactar. E para contactar a clínica, podem contactar a recepção, que é Vitalep Reception. Também, aqui, podes fazer a consulta, podes fazer personal e também podes fazer o Zoom. E no Zoom, também, a gente ajuda para poder traduzir. Obrigada.